Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um pouquinho aí A nova geração Nextin aí pra vocês jogando aqui no Xbox One Com a minha conta do meu Playstation 3 Que dá pra você, se você estiver conectado Supondo, você tem o Xbox 360 e o Playstation 3 E você usa o mesmo e-mail e conectou as duas contas, é simples Você pode colocar ela em qualquer das gerações aí Qualquer dos consoles e fica de boa Agora o que eu vou fazer com vocês aqui Eu vou chamar vocês pra dar um rolê comigo Eu sei que muita gente não vai ter condições de comprar Um Playstation 4, um Xbox One Então eu convido você a dar um rolê comigo aqui Em primeira pessoa, num rolêzinho de moto maroto aí Chamando no grau, molecada Que aqui o Tio Dato é loucura Vai segurando Vai segurando Então eu estou trazendo esses drops Esses vídeos curtos aqui pra vocês Simplesmente pra poder mostrar pra você Que está ultra mega curioso aí Como é ter um GTA na nova geração Acompanha o velocímetro aí Acompanha o velocímetro aí do Tio Dato Vai segurando, vai segurando Caralho, o bagulho aqui é louco Mano, ficou muito foda o GTA, galera Vale muito Vale muito a pena você pegar, tá ligado? Se você puder pegar Pega que o bagulho aqui é louco Olha o grau, olha o grau Você coloca a câmera pra baixo aqui Pra poder olhar Ter a visão e vai que vai Que o bagulho é foda Então, galera Basicamente isso Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais aí no favorito O vídeo não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Esquisas adicionadas Para que você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Quer mais uma vez agradecer a todos vocês Obrigado por estarem acompanhando E vai segurando Que hoje é de no mínimo 10 vídeos Porra, é nóis, molecada Valeu Falou E um beijo nessas suas bundas gostadas e gordas E fui Capote E um beijo nos próximos vejo